Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como importar modelo de página utilizando o plugin do Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel administrativo do nosso WordPress. Então, já estou aqui dentro do painel do WordPress. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, vai ter aqui a aba de menu com várias opções. E na opção do Elementor, abaixo, vai ter um ícone de pasta chamado modelos. Nós podemos clicar. Ao clicar em modelos, aqui ele vai mostrar todos os modelos do Elementor que você tem, salvos dentro do seu WordPress. E para importar um modelo é muito simples, basta vir acima e clicar no botão importar modelos. E vai abrir uma aba pedindo para a gente escolher um arquivo JSON ou um arquivo zip para adicionar na lista de modelos disponíveis na biblioteca. Então, eu tenho aqui um arquivo chamado modelo-exemplo.json. Do seu lado, para importar um modelo, você já precisa ter esse modelo que alguém enviou ou você baixou de outro WordPress. Aí fica ao seu critério. E para importar é bem simples, você vai clicar no modelo e arrastar até a opção escolher arquivo. Ou vai clicar no arquivo e vai mexer no gerenciador. E ele já vai selecionar modelo-exemplo.json. Se você tiver um zip com vários JSONs de modelo, basta selecionar o zip que ele vai importar todos de uma vez. Então, após adicionar, basta clicar no botão importar agora. Ele vai dar um aviso do JSON, podemos marcar não mostrar novamente e clicar no botão continuar. E aqui vai ter a opção de permitir envio de arquivo sem filtrar. E podemos vir aqui em habilitar e importar. E agora, prontinho. Após importar, ele vai mostrar então o modelo que você importou. Aqui tem o kit padrão, você pode ignorar. Ele sempre teve aqui, só que ele estava oculto. Quando você importa o modelo, geralmente o padrão volta para ficar aparecendo. Mas agora, então, ele já está com o modelo de exemplo aqui importado. Então, eu já importei o modelo corretamente. Aí vai mostrar o título, o tipo, o autor, a data que foi criado. E nós já podemos adicionar então esse modelo em qualquer página ou post com o Elementor. Então, por exemplo, eu vou acessar aqui a aba de páginas, no lado da esquerda. Eu vou clicar para acessar. Acessar uma página qualquer com o Elementor. Editar com o Elementor. Agora, dentro da minha página, eu posso vir no meio, onde está o ícone de pastinha. Clicar nele. Vai mostrar os modelos. Aqui vai aparecer os blocos e as páginas disponíveis pelo próprio Elementor. E agora vai ter a aba meus modelos. E aqui nos meus modelos vai mostrar, então, o modelo que eu adicionei. Então, modelo de exemplo. Opção de container que foi. E aqui criado por quem é a data de criação. E nós temos o botão de inserir. Vamos inserir. Aqui ele informa a aplicar as configurações desse container também. Aí a gente clica em aplicar. E prontinho. Agora o container já foi adicionado com sucesso no meio da minha página. E eu posso replicar esse método quantas vezes eu quiser, em todas as páginas que eu quiser. Então, se eu for usar algum estilo, algum bloco, alguma coisa em várias páginas, eu não preciso ficar criando manualmente cada uma. Isso é muito bom para as redes sociais, para informações relevantes que vai ser usado em vários lugares. E você consegue adicionar facilmente. E você consegue editar também. Você vai editar nessa página sem mexer no modelo pronto. E depois, por fim, basta a gente salvar essas alterações. Então, vim no lado da esquerda abaixo. E clicar em atualizar. E prontinho. Agora, o modelo que a gente importou já foi adicionado corretamente na nossa página. E já foi salvo. E já está publicado corretamente. Então, você conseguiu importar o modelo e utilizar aqui no Elementor. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.